Música Olá pessoal, estamos aqui com mais um dia da nossa segunda conferência nacional de Biologia da Conservação. Hoje eu tenho um enorme prazer de conversar aqui com o professor Fernando Silveira. Prazer, é todo meu. Legal demais. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre ecologia e evolução de sementes. Mas quem vai explicar um pouco melhor é o professor Fernando. E Fernando, antes de começar aqui a entrar mais no assunto, gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, contasse um pouco da sua história, da sua trajetória aí na Biologia. Tá. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder participar da conferência. É um orgulho muito grande por parte do Departamento de Botânico aqui do FMG poder participar desse evento. Então, eu sou biólogo. Eu me formei na PUC Minas em 2002. E desde o início da minha graduação, eu sempre tive um interesse muito grande por plantas. E comecei a fazer estágio voluntário aqui no FMG, trabalhando com diversos aspectos de plantas. E comecei inicialmente trabalhando com genética de populações. E logo em seguida fui trabalhar com germinação de sementes, porque acabou virando a paixão da minha vida mesmo. E desde o início da minha vida, eu sempre trabalhei com campo rupestre. E foi, eu lembro exatamente, o primeiro dia que eu cheguei na Serra de Cipó para fazer o estágio. Já ficamos cinco dias no campo. E foi aí que eu já me encantei com campo rupestre. E desde então, eu sou fascinado com essa vegetação. E acabou virando uma das linhas de pesquisa do meu laboratório. Isso lá no início da graduação? Isso lá na graduação ainda. Ano 2000. Eu comecei a fazer estágio voluntário aqui no laboratório Geraldinho. Daí eu fui fazer o... Eu comecei a dar aulas antes de fazer o mestrado. Então, desde o início da minha carreira, eu sempre peguei várias frentes de trabalho. Então, logo em 2002, quando eu formei, eu fui convidado para poder dar aula na faculdade lá em Corvelo. Então, eu era um recém-formado. Tinha 22 anos. Eu topei o desafio e fui lá. E aí, nesse processo, eu comecei a estudar. Comecei a dar aulas de botânica, mas sempre com um interesse maior em ecologia. Em 2003, eu já coletei os dados todos no mestrado e fiz a seleção. E quando eu entrei na prova da botânica, em 2004, eu já estava com bastante dados coletados. E aí, já é um projeto que já envolvia a germinação de sementes. E eu já comecei a realmente enveredar por esse lado. Eu também dei aula na faculdade em Luz, na faculdade, no curso de Biologia, lá em Luz. E, nesse tempo, também fiz consultorias e pesquisa. E já comecei a orientar alunos. Então, desde o início, eu sempre tive uma forte vertente para a formação de alunos. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho foi que, antes de eu terminar meu doutorado, um aluno meu terminou o doutorado antes de mim, na lina genética. Então, foi o Gustavo, uma pessoa muito legal. Hoje, ele está concursado também. Então, é uma satisfação muito grande. Aí, depois, eu decidi... Eu estava dando aula na UNA, dei umas aulas na PUC também. Estava com muita coisa, fazendo algumas consultorias. E eu decidi focar no doutorado. Aí, eu larguei um pouco tudo e foquei no doutorado, porque eu tinha o plano de fazer o doutorado de sanduíche. E, dando aula na universidade particular, eu não ia conseguir fazer isso. Aí, eu entrei no doutorado na botânica, em 2008. E, em 2010, eu consegui a bolsa do CNPq para poder estudar na Espanha. Então, eu fiquei de 2010 até 2011 na Espanha, lá em Madrid, no Museu de Ciências Naturais. Voltei para defender. Aí, nesse processo, eu passei no concurso da Federal de São João del Rey, no campus lá de Sete Lagos, agronomia. Entrei, fiquei lá um tempinho, mas logo em seguida, eu já fui aprovado do concurso aqui do Departamento de Botânico. Então, eu voltei para casa. E aí, desde 2012, ou seja, tem quatro anos, que eu estou professor aqui do Departamento de Botânico da UFMG. Não, é legal demais. E, nesse processo aí, conturbado, então, eu tive um pouco de experiência com educação, com ensino, com extensão, com orientação de alunos, com consultoria. E eu adquiri uma experiência boa. E uma das coisas que eu acho que facilitou a minha vida bastante foi por ter dado aula de diversos temas, de diversas disciplinas de botânica e algumas de ecologia também, eu consegui ter uma visão mais holística, mais ampla, da ecologia de plantas, que tem sido foco no meu trabalho recentemente, mas com particular ênfase na ecologia das sementes. Legal demais. Acho que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. E já pegando, então, esse gancho aí, talvez o principal tema de estudo seu, que seria de ecologia e evolução de sementes, para quem está nos assistindo aí, qual que é a importância desse tipo de estudo para a conservação? Então, quando a gente está de manhã comendo um pedaço de pão, uma torrada, ou almoçando com arroz, com feijão, a gente está envolvido com sementes. Mas a gente nunca para para pensar quão complexa são as sementes, quão é divertido, quão pode ser divertido estudar a biologia das sementes. As sementes estão presentes em todos os processos, de 95% das plantas, dependendo de sementes para a sua reprodução. Então, isso por si só, para a gente entender como as plantas completam o seu ciclo de vida, a gente tem que entender como que a semente sincroniza a sua germinação para estabelecer novos indivíduos no local e nos momentos mais apropriados. E as sementes não são simplesmente estruturas simples que germinam ou não germinam. Elas evoluíram uma complexidade de mecanismos de dormência, de germinação extremamente alta, para lidar com as diferenças ambientais que existem. Então, se a gente pensar como que uma semente germina em determinada condição, por exemplo, aqui nasceu no Ciclombo, a gente tem que ter condições muito diferentes do que a gente estudar com as espécies lá da Amazônia. E existe, então, uma série de adaptações que essas plantas possuem que a gente pode interpretar isso também do ponto de vista da conservação. Então, hoje em dia, nós vivemos uma crise de biodiversidade, nós vivemos uma extinção sem paralelos na história recente e vivemos uma situação onde a gente tem a destruição de ambientes em níveis extremamente altos que não foram vistos até hoje. Acelerados. Acelerados. E tudo está crescendo, o nível de destruição. Então, como que a gente vai entender, num cenário de fragmentação florestal, como que uma floresta se regenera? Como que as sementes se movimentam de um lado para o outro? Porque as sementes, elas são, na verdade, a forma como a floresta se cicatriza depois de ser destruída. Então, quando ocorre uma destruição florestal ou mesmo em um ambiente aberto, como uma savana em um campo, a forma como aquela vegetação vai se regenerar é primariamente através de sementes. Se a gente entender como que essas sementes funcionam, a gente pode entender como que a gente pode utilizar esse conhecimento para replantar novas florestas, novas savanas, novos ambientes abertos. Não bastaria, desculpa te interromper, mas bastaria saber, por exemplo, quais as espécies existiam naquele lugar. Ah, são essas espécies? Então, vão reflorestar com aquilo sem ter essa preocupação de como as sementes vão responder aquele novo ambiente degradado. Não dá pelo seguinte, porque os programas de restauração, especialmente florestais no Brasil, eles consideravam, então, que se você fazia um levantamento, se a gente ver quais as espécies estavam ali, simplesmente conseguia propagar aquelas espécies e plantar de volta no local. Essa é uma realidade um pouco diferente para ambientes como o cerrado, como os campos. Mas, mesmo assim, nos ambientes florestais, a gente tem uma dificuldade muito grande de propagar as espécies. Então, a gente não sabe como que a gente vai produzir novas mudas para levar para o campo e refazer o replantio. Então, do ponto de vista evolutivo, a dormência é um fator extremamente importante para as plantas, porque ela previne que elas germinem em momentos que sejam inadequados para o estabelecimento de uma nova planta. Então, vamos imaginar um exemplo. Se a gente pegar a nossa região aqui agora, que tem um clima bastante sazonal, uma estação marcadamente seca e marcadamente chuvosa, uma planta não vai germinar no início da estação seca, por exemplo, vamos imaginar maio, abril, porque se ela germinar naquele momento, ela vai ter que esperar até setembro, outubro, para as novas chuvas chegarem e sobreviver. Então, a maior parte das espécies que dispersa as sementes nessa época do ano desenvolveu a dormência. Isso, para as plantas, é muito bom. Mas, para nós, que estamos interessados em utilizar as sementes para produzir novos indivíduos, é um grande desafio, porque a gente não sabe como fazer essa semente germinar. Então, o primeiro aspecto que a gente investiga no laboratório é tentar descobrir quais são as espécies que têm dormência para, em programas de restauração, a gente priorizar as que não tenham dormência. Justamente porque descobrir como superar a dormência é um processo moroso e caro. Então, como a gente não tem tempo e dinheiro para poder restaurar o ambiente com todas as espécies originais, a gente tem que priorizar algumas. E a ideia é selecionar aquelas espécies que não têm dormência. Porque aquelas, justamente, a gente semear ou produzir no viver, elas têm maior probabilidade de gerar novos indivíduos. As espécies que têm dormência, elas vão ter um entrave a mais. Um outro fator importante que a gente tem descoberto nos nossos estudos é que se a gente pegar, por exemplo, espécies de campo rupestre que ocorrem sob o solo extremamente pobre em nutrientes, a gente encontra padrões de germinação e qualidade de sementes que são muito diferentes do que encontrado para qualquer outro tipo de vegetação. 44% das sementes do campo rupestre não têm embriões. Não têm embriões. Então, se você coloca uma semente dessas para germinar, ela não vai germinar porque não tem um novo indivíduo ali dentro. Então, esse problema de qualidade de sementes, e isso depende da família, algumas famílias a gente chega até 95% de sementes vazias, esse é um problema que a gente ainda não sabe como lidar. Mas tem implicações fortes para a restauração desses ambientes. Então, vamos imaginar que a gente quer restaurar lá um hectare. E que a gente imagina uma produção ideal de 50 plantas por metro quadrado. Se a gente imagina que a taxa de germinação vai ser muito baixa e que algumas sementes são vazias, a gente precisa fazer esses cálculos. A gente não pode assumir que todas as sementes vão germinar porque muitas delas são dormientes e muitas delas são vazias. Então, essa é uma grande linha de pesquisa do nosso laboratório, tentar entender como que a ecologia da germinação e a evolução da germinação de sementes pode ser aplicada para a restauração desses ambientes. Legal demais, Fernando. Você deu dados aí que eu também não fazia a mínima ideia nessa porcentagem de sementes com embrião e sem embrião. Então, realmente é um assunto que... Você julga que ele está no início ainda do conhecimento? Como é que está o status desse conhecimento dessas sementes? Felipe, uma das coisas que eu acho que está mais relacionada até à segunda linha de pesquisa do nosso laboratório, que é mais a parte de ecologia e conservação dos campos rupestres, é exatamente tentar mostrar para o mundo que o conhecimento que existe atualmente sobre campos e sobre germinação, ele é muito fragmentado ainda e ele é muito incompleto. Por quê? Porque, historicamente, existe um viés de pesquisa em florestas. Tanto que a gente conhece as palavras reflorestamento, deflorestamento, e a gente não conhece um termo para poder falar sobre destruição de ambientes abertos. Então, existe esse viés para ambientes florestais e os campos são realmente relegados a segundo, talvez, terceiro plano. Se você olhar o relatório do World Resources Institute, que é um instituto internacional sobre recursos naturais, eles classificam as áreas de campo e de savana como oportunidades para restauração florestal. Então, segundo essa turma, o ideal seria plantar árvores em um local onde não suporta árvores. E tem pesquisas mostrando, inclusive, aqui da nossa universidade, mostrando que plantio de árvores nesse tipo de ambiente é extremamente prejudicial para a biodiversidade e para serviços ecossistêmicos. Então, quando eu vou em congressos e quando a gente mostra os nossos dados de ecologia e de germinação das espécies aqui, o pessoal de fora não consegue entender o que está acontecendo. Não consegue entender. Por quê? Porque se você pegar espécies americanas, europeias, de clima temperado, é muito claro que a maior parte das espécies têm dormência e as sementes são cheias. Então, basta passar o inverno, as sementes todas vão germinar. A maior parte delas têm dormência, porque elas não conseguiriam sobreviver ao inverno, e germinam em grandes quantidades. Aqui a gente tem uma realidade muito diferente. A maior parte das espécies não têm dormência. Então, a gente fez uma análise global. O campo rupestre é o ambiente onde tem o menor número, a maior porcentagem de espécies com dormência em todo o globo. E isso o pessoal tem uma certa dificuldade de entender. E as sementes não germinam porque elas não são viáveis. Então, as pessoas acham que às vezes tem erro na nossa pesquisa, mas é porque eles estão estudando só um compartimento, só um eixo, um pedacinho do eixo de variação do que existe na natureza. Os ambientes que a gente estuda aqui são extremamente antigos, extremamente pobres em nutrientes. E é uma realidade muito diferente dos ambientes novos e férteis que existem lá na Europa, nos Estados Unidos. Com certeza, né? E aí, Fernando, pegando também esse gancho aí, saindo um pouco da semente que a gente vai retornar, mas tendo uma visão mais ampla, você disse que desde o início você trabalha com o campo rupestre, falou alguns dados aí, eu também trabalho com o campo rupestre. E uma das características, quando a gente fala o campo rupestre, na verdade, já é uma questão bem heterogênea, né? Porque existe diferenciação de altitude, umidade, questão edáfica, você tem campo rupestre cortizito, você tem as cangas, as ferruginosas. Então, uma variação abiótica enorme. Então, isso torna um ambiente muito hostil para as plantas. Mas pensando no pesquisador, em quem está nos assistindo e se interessou em trabalhar com os campos rupestres, quais as dicas que você pode dar para quem quer trabalhar com o campo rupestre pensando nas dificuldades? Como é que você fez para ultrapassar esses percalços aí, tanto de ir para campo debaixo de um sol de meio-dia aí? O que você conta aí se você trabalha com o campo rupestre? É, a primeira coisa que eu acho que tem que deixar bem claro é que o campo rupestre, talvez ele seja o ambiente mais biodiverso do Brasil. Então, como eu falei, existe esse viés florestal que é muito forte, a gente vê notícia, está todo mundo falando sobre a Amazônia, sobre a Mata Atlântica, enquanto que no campo rupestre, que ocupa uma área menor do que 1% da área territorial do Brasil, ele contém 15% das espécies de plantas do país. E nossos estudos mais recentes apontam que isso pode chegar até 25%. Então, imagina uma área que tem, que ocupa 1% do país, tem um quarto de toda a biodiversidade. Quando você fala em espécie endêmica, então aí que... O endemismo é o maior do Brasil, isso já é claro, 40% das espécies. Então, se a gente imaginar que a gente pode chegar a um valor até de 9 mil espécies numa área de 1% do país, a gente está falando aí mais ou menos de 4 mil espécies que podem ser perdidas num ambiente extremamente pressionado pela ação antrópica, como a mineração, que você conhece muito bem. Então, a primeira coisa é reconhecer o valor que tem, e isso só por si só já é meritório de atividades de conservação, de iniciativa de conservação. E realmente a gente vê que tem esse negligenciamento, e a gente tem tentado mudar um pouquinho isso daí. Para quem quer trabalhar com Campo Peste, eu sugiro que comece lendo um livro publicado esse ano, em maio, acho que foi editado agora pelo professor Geraldo Wilson, aqui do FMG, e uma literatura. A gente publicou um artigo esse ano também, onde a gente mostra que apesar de todas as adversidades que existem no Campo Peste, que é um ambiente extremamente pobre, com sol muito forte, com ventos, com altitude, pouco solo, muito pouco solo, é na verdade um dos ambientes mais ricos. Então, ao contrário do que o imaginário popular pensa, os ambientes mais pobres em nutrientes são talvez os mais ricos em biodiversidade. Então, esse é um paradoxo que a gente tem visto, não só no Campo Peste, mas em outras regiões, na Austrália, na África do Sul, em outras regiões do planeta, os solos mais pobres contêm a maior biodiversidade. Então, se por um lado, esses locais não são muito alvos de atividade agropecuária, porque não dá para plantar e cultivar gado lá, a gente tem outros tipos de pressões que são, às vezes, até piores, como a própria mineração. Sim, né? E... Desculpa, você pode completar. E aí, então, eu aconselho, então, a procurar as pessoas que trabalham com o Campo Peste. Existem muitas pessoas nas universidades, especialmente aqui na UFMG, lá em São Paulo, na USP, lá na Feira de Santana, Uberlane. Então, tem universidades espalhadas aí no Brasil, onde tem pessoas interessadas em trabalhar com o Campo Peste. E fazer contato e começar a tentar trabalhar aí, porque a gente precisa de gente trabalhando. Sim, né? Porque os Campos Peste, né? Além de toda essa questão de biodiversidade, da questão da conservação, é um ambiente extremamente lindo, bonito. Você chegar no Campo Peste, talvez seja um dos ambientes mais bonitos de você apreciar ali no alto de uma serra, né? Quando a gente pensa em Minas Gerais, a gente já imagina, a Serra do Cipô, a Serra da Canassa, Diamantina, todas as serras que a gente imagina estão repletas do Campo Peste. E quando a gente vê, a gente conversando com quem entra na biologia, focando aqui na biologia da UFMG, que é onde a gente tem maior contato, os alunos recém-chegados, eles veem aquelas fotos, aquelas filmagens lá e falam, não, eu quero trabalhar com isso. E vai mais pela questão da beleza cênica ali, de às vezes ter uma cachoeira do lado, mas para quem trabalha mesmo, às vezes está trabalhando com a cachoeira ali a 20 metros, fica o dia todo e não pode nem entrar naquela cachoeira, porque você tem que estar focado ali. Falando mais em dicas aí, como convencer essas pessoas que só a beleza cênica, se você for atraído só pela beleza cênica, isso pode te dar um baque ali e fazer desistir em poucos dias ou em poucos meses ali? Realmente não é fácil trabalhar num ambiente como esse, especialmente se você está trabalhando no afloramento rochoso, o sol está batendo na rocha e volta na cara da gente, então a gente mede temperatura, às vezes está a 60 graus a temperatura da rocha, às vezes mais. Rola moça ali na canga e a gente já marcou 70 graus o nível do solo. Então não é um ambiente muito legal para ficar não. Então assim, para trabalhar no campo ropeiro você tem que ser igual às plantas de lá, tem que aguentar as dificuldades, tem que aguentar as diversidades. Se você fizer o campo bem feitinho, logo em seguida você vai ter a oportunidade de pular na cachoeira e se divertir. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de resignação, entender que o campo rupestre está acima da nossa vontade. Eu acho que ele é o ícone de Minas Gerais, é o ícone de grande parte das vegetações da Bahia também. A gente pensa na Chapada Diamantina, é o campo rupestre. E a gente tem que entender que se a gente conseguir contribuir um pouquinho para a conservação dos campos rupestres, a gente vai ter uma grande oportunidade de ter as cachoeiras para a gente depois. Se a gente pensar que grande parte, mais ou menos 20% da água que a gente bebe aqui em Belo Horizonte vem de recarga de áreas de campo rupestre, a gente vai entender que se a gente não conservar essa vegetação, não vai ter água para a cachoeira não, não vai ter água para a gente beber, o que é muito mais grave. Então a dica é essa, tem que aguentar mesmo, muito protetor solar, a chapéu, leva água e vamos embora. E talvez antes de iniciar um trabalho, ficar um tempo ajudando outras pessoas no campo rupestre para ver se o corpo vai aguentar mesmo. É uma questão mesmo física, né? Quando a gente vê o campo rupestre, o dia mesmo da gente. Já teve gente passando mal muitas vezes. E ao mesmo tempo que você tem um calor, eventualmente, como é um ambiente montanhoso, eventualmente vem uma chuva torrencial e você está preparado para o sol e você vai sair ensopado de lá. Isso é interessante que você falou, porque a amplitude térmica, principalmente nas áreas que a gente trabalha no quadrilátero ferrífero, que durante o dia pode chegar a 50, 60 graus ao nível do solo, quando muda a noite, a temperatura cai para 15, 10 graus, quer dizer, amplitude quase 50 graus. Isso é quase um deserto, uma amplitude de deserto. Tem ambientes que tem essa flutuação de temperatura, a Sibéria é um lugar onde tem a flutuação tão grande, mas no ambiente tropical é uma das maiores variações que tem. Então, não adianta só ser tolerante a altas temperaturas, tem que ser tolerante a baixas temperaturas também. Então, nós estamos apenas começando a explorar esse conjunto de adaptações que as plantas têm para poder sobreviver nesse tipo de ambiente. Imagina uma semente vivendo a temperatura que ela está no nível do solo, a 50 graus e 10 durante a noite. E isso, obviamente, ao longo do ano vai variando. Tem a variação de água também, que é frequente. Tem o fogo. Então, tem que aguentar realmente muitas condições adversas. É um organismo, vamos dizer, se a gente pudesse chamar semente de um organismo próprio ali, que aguenta muita coisa. E aí, pensando, Fernando, nessa questão de que esses ambientes, eles têm distúrbios, principalmente antrópicos, bem específicos, o que o estudo de semente pode nos falar em termos de como prevenir ou como reverter esses distúrbios? O que a semente pode nos informar sobre isso? Então, como eu falei, a semente é um organismo de verdade, porque tem ali uma pequena planta bastante complexa. O que nossos estudos têm mostrado, e que isso tem uma implicação bastante direta para a conservação e, especialmente, restauração de campo rupestre, que é o foco da nossa pesquisa no laboratório, é que, ao contrário de ambientes florestais, onde as sementes são dispersas a longas distâncias, existe uma limitação de sementes de dispersão muito grande no campo rupestre. Então, tem um aluno de doutorado, que é o André Arruda, e junto com a outra aluna de doutorado, que é a Roberta, eles têm mostrado nos estudos dele que as sementes germinam muito pouco e que são dispersas a uma distância muito curta. Então, para a regeneração natural, como ocorre em outros ambientes florestais, a gente não pode simplesmente isolar o fator de distúrbio e esperar que essa vegetação se regenere. O que os estudos de regeneração florestal têm mostrado é que, se você tem um determinado distúrbio, como pecuária ou gado, ou simplesmente um corte raso na vegetação ocorre, se você isolar aquela área tendo um fragmento florestal próximo, dentro de 15 anos, a grande parte da vegetação já retornou. Então, muitas pessoas da ecologia florestal acham que 15 anos é um tempo muito grande. Mas 15 anos no campo europeu não voltou nada ainda. Exatamente pela limitação de dispersão que existe. Então, o que nossos estudos têm mostrado é que as sementes são dispersas por distâncias que são em relação a centímetros. Então, a maior parte das plantas tem especificidade edáfica, tem uma adaptação de solos, que se ela lançar as sementes para uma distância maior, ela vai cair em um ambiente muito diferente da planta mãe, como você estava falando, da heterogeneidade dos solos. Então, o ideal nesse tipo de vegetação é que as sementes sejam dispersadas próximas à planta mãe. A gente ainda não tem todos os dados concretos, é um estudo em andamento, mas a gente está mostrando que, por exemplo, em áreas degradadas, praticamente não chegam novas sementes. Não tem dispersão, não tem remoção. E aí, com isso, a gente não vai ter uma regeneração natural. Esses estudos sugerem para nós que a melhor forma de conservar o campo rupestre é não destruir. Porque, uma vez destruído, recuperar o campo rupestre não vai ter jeito. Então, obviamente, a gente não vai conseguir restaurar, voltar ao que era antes, mas mesmo tentar recuperar e fazer com que algumas funções ecossistêmicas sejam restauradas, não vai acontecer. Isso especialmente pelo crescimento lento, pela baixa porcentagem de eliminação de sementes, e também pela baixa taxa de chegada de novas sementes. Então, aquele ambiente que é degradado, uma vez degradado, ele não vai retornar ao seu estado natural em questão de séculos ou milênios. Então, a escala de tempo que a gente trabalha no campo rupestre, enquanto algumas pessoas da ecologia florestal trabalham com anos, nós seriam alguma coisa em torno de milênios. Então, a melhor estratégia é realmente não destruir o campo rupestre. Não tem jeito de restaurar. Então, é um ambiente muito hostil, mas uma vez degradado ali, ele também se torna hostil para se recuperar, não é fácil não. Ou seja, os processos que ocorrem de regeneração em uma floresta não ocorrem no campo rupestre. Então, a gente não pode adotar as mesmas estratégias de restauração. Eu não posso cercar uma área, tirar o gado e esperar que ele vai voltar. Não vai voltar. Justamente por essa limitação de dispersão. É um dos fatores. Existem outros também, mas esse eu acho que é o principal fator. O que é o limitante da geração? É bem interessante e bem preocupante a gente pensar que a porcentagem de território dos campos rupestos são ínfimas perto do território que a gente tem aqui no Brasil. E cada vez a gente perde um pedacinho. É quase impossível a sua reabilitação, pelo menos por algumas gerações. Então, vamos tentar conscientizar melhor e tentar reverter um pouco isso, esse pensamento. Um exemplo disso é toda vez que você estiver andando em uma cachoeira, na Serra do Cipó, em Diamantina, na Serra do Carácio, Canácio. Tenta observar o solo, o que acontece nas trilhas. Aquela trilha ali não vai voltar a ser vegetação. E uma vez erodindo, ela vai virar uma vossoroca e não vai retornar mais ao estado natural. A gente tem áreas ali na Serra do Cipó, onde a gente monitora, que tem lá 20, 25 anos e não voltou ainda. A única coisa que consegue chegar são espécies invasoras. As invasoras, né? É. Ou seja, descaracteriza a comunidade, tem uma perda de biodiversidade e tem uma perda de serviços ecossistêmicos. E que, para algumas pessoas, pode até ser considerada uma recuperação, né? Nasceu uma planta ali e recuperamos o solo ali, né? É. E aí, eu também acho que a ecologia de sementes pode ser útil, porque se a gente pegar grandes mineradores ou empresas que degradam o campo peste, elas podem ter a necessidade de comprar mudas de espécies nativas, mas não é encontrado isso no mercado. Eu não acho muda de espécies endêmicas do campo peste para comprar em floriculturas e restaurar uma área. E uma das grandes razões, um dos grandes empecilhos é justamente a dificuldade que a gente tem de cultivar essas mudas, porque a semente não germina. E porque não tem estudos quase nenhum sobre o crescimento dessas plantas em condições de viver. Então, a gente não sabe quais são as condições. Se você pegar uma semente que germinou e tentar cultivar uma plântula, a taxa de insucesso é muito grande. E a gente não vai conseguir produzir mudas em grande escala. Existem algumas iniciativas, mas não ainda na escala que é necessária, que a gente precisa fazer. Então, restaurar é realmente um grande desafio. Sem maiores aportes, a gente não vai conseguir resolver esse problema no curto prazo, não. A melhor estratégia, talvez, é fazer uma gestão melhor do território, somente pensando em Campos UPS, para ver o que não pode mais encostar, né? É, definir algumas áreas que sejam prioritárias e tentar conservar o máximo possível. Perfeito. Perfeito. E aí, pegando mais uma vez o rumo da história de estudos de semente, né? De como é que está o estudo da arte da semente. Esse ano teve um congresso internacional, foi um congresso? Foi um congresso. O CIDA College. Que você foi um dos organizadores, não é isso? Aí eu tenho duas perguntas para fazer, mas vou começar aqui com uma, depois eu faço a outra. Conta para a gente como é que foi ser um organizador aí de um evento internacional aqui em Minas Gerais. Foi maravilhoso. Esse é um congresso que ocorre a cada três anos. Ele foi a quinta edição. Eu participei em 2010, participei em 2013. Uma edição nos Estados Unidos, a outra na China. E no congresso da China, eles mostraram o mapa, falando que a primeira edição foi na Europa, a segunda na Austrália, a terceira nos Estados Unidos, a quarta na Ásia. E faltava a América do Sul. E eles propuseram que eu organizasse o evento. Eu fiquei um pouco receoso na época, por ser inexperiente ainda. Mas não, eu acho que vai ser bom para o Brasil. E, na verdade, deu muito trabalho. Foram três anos de bastante trabalho. Você começou com três anos ali, já... Logo em seguida, na hora que acabou o congresso na China, a gente já começou a trabalhar nisso. Então, a primeira etapa foi reunir a equipe aqui da UFMG para poder organizar, definir as funções. Então, nós envolvemos professores do Departamento de Botânica e da Biologia Geral. Tentar conseguir os apoios financeiros para a realização do evento desse, que não é caro. E envolver uma parte dos alunos de pós-graduação aqui também, dos laboratórios, para ajudar a gente. Então, assim, foi um grande desafio. Eu acho que foi o maior desafio que eu já fiz, a coisa que eu mais trabalhei na vida. Eu fiquei bem cansado depois. Mas eu acho que valeu muito a pena, porque o congresso, ele funcionou muito bem. A gente teve pessoas vindo de 22 países, de todos os continentes. E a nossa expectativa era realmente que um congresso como esse funcionasse como uma porta para mostrar para os estrangeiros que a gente tem feito coisas boas aqui no Brasil, que nós estamos fazendo coisas sérias, bem feitas, e que a gente quer fomentar o intercâmbio entre brasileiros e estrangeiros, de forma que eles venham para cá conhecer um pouco da nossa realidade. Nossa realidade de trabalho não é fácil e simples como a que eles têm lá. Nós temos muito mais dificuldade. Mas, mesmo assim, a gente está empenhado em fazer coisas que possam ser úteis para a conservação. Então, é um congresso pequeno, relativamente pequeno. Geralmente, o público é entre 120 pessoas. Mas, onde a gente passa uma semana inteira discutindo diversos aspectos da ecologia de sementes. Que vão desde dormência, dispersão, germinação, os bancos de sementes. E até aspectos aplicados à restauração e à agricultura. Mas, usando espécies nativas. E foi um congresso muito legal. A gente teve essa audiência muito boa. Os nossos alunos também fizeram muito bonito. Fizeram apresentações boas. Nós mostramos para o mundo... Foi muito elogiado. Então, nós mostramos para o mundo que nós estamos dispostos a fazer coisas boas. E o pessoal realmente gostou demais do evento. O pessoal que está capacitado mesmo para discutir. E a nossa expectativa era também trazer as pessoas de fora para compartilhar a experiência deles. Porque o exemplo mais típico é a Austrália. Onde tem mineração muito forte. Você sabe disso. Mineração de ferro. Lá a gente tem os ambientes muito parecidos com a nossa canga. Muito parecidos com o nosso campo ropeste. E eles têm uma experiência. E padrões de restauração muito melhores que o nosso. Então, a nossa legislação não prevê os mesmos itens que a legislação australiana prevê para a restauração. Especialmente nas técnicas que são baseadas de semente. E aí, em virtude disso, a gente teve o contato com os australianos. Que foi, na verdade, a segunda maior delegação que veio. Legal. E, portanto, a gente teve a oportunidade de compartilhar essas experiências. E a gente aprendeu um pouquinho com o que eles estão fazendo lá na frente. E aí entraria a minha segunda pergunta, que é justamente isso. O que você pode falar para quem está nos assistindo? O que os estrangeiros trouxeram de informação, de ferramenta que a gente pode utilizar aqui? Então, a experiência deles lá é uma experiência muito mais longa. Uma tradição muito mais antiga do que a nossa. Então, a gente poderia dizer que enquanto eles estão correndo, a gente está engatinhando ainda. Mas nós não estamos parados. E eu acho que isso que é importante. O que eles estão fazendo lá de padrões, por exemplo, de utilização de técnicas para restauração de ambientes degradados pela mineração, é muito mais avançado que a gente. O que a gente faz aqui hoje, na restauração, daria cadeia para eles lá. É totalmente inacentável. Aqui o pessoal pinta de verde, ou planta eucalipto e brachiaria, que são duas espécies invasoras, que não deveriam ser utilizadas na restauração. Porém, o que existe na Austrália é muito mais amplo do que apenas no mundo acadêmico. Lá existe uma indústria da restauração. Então, teve gente que veio para o congresso aqui que não era de universidade. Era de uma indústria de sementes. E teve até uma apresentação de um consórcio internacional sobre a domesticação de espécies nativas para a restauração de ambientes degradados. Então, foi uma discussão interessante que surgiu lá e mostrou para nós, pelo menos, quais são os caminhos que a gente deve seguir. Ao passo que aqui nós estamos muito focados no mundo acadêmico. Lá na Austrália, que existe, são empresas de restauração e fazendas de espécies nativas. Então, imagina você andando numa área aqui, visitando de carro, onde você tem uma plantação de microlícea, uma plantação de velozinha, uma plantação de pepalantros. Essa é uma realidade impensável para a gente, mas que já está ocorrendo na Austrália. Então, eu acho que isso só vai acontecer aqui no Brasil se o mundo acadêmico sair da torre de marfim e começar a dialogar com os empreendedores. Sim, lá na Austrália, eu conheço um pouquinho lá dos estudos, a gente tem algumas parcerias de publicação. Lá, eles começam pela gestão do ambiente, o que você falou. Quem são os responsáveis por pensar em como restaurar ou recuperar ou até mesmo gerenciar não fica só na universidade, no meio acadêmico não. Lá tem uma conversa entre os setores acadêmicos, industrial e o governo. Como se fosse o Ministério de Meio Ambiente conversando com o Ministério de Minas e Energia. Então, quando eles vão fazer uma mineração lá, a primeira coisa que tem que fazer é depositar uma quantidade de milhões de dólares. E esse dinheiro vai ficar guardado com o governo, porque aquilo ali vai ser utilizado para a restauração do ambiente de freio. Então, antes de começar, a empresa, a mineradora tem que depositar esse dinheiro e ela só pode utilizar esse dinheiro ao final para fazer a recomposição vegetal. É uma coisa que não é impensável aqui no Brasil hoje em dia. Então, a legislação de lá é muito mais rígida, muito mais dura e os padrões são muito mais elevados. O que a gente faz aqui hoje é inaceitável para os padrões mundiais. Eu acho que aqui quando a gente acha que vem caminhar, vem uma legislação, retrocede um pouco. Tem muito disso. Não tem essa conversa entre vários setores. Isso prejudica a todos. Não adianta pensar que a conservação vai prejudicar a economia, vice-versa. Não. No final, todo mundo vai ser prejudicado. E lá acho que eles têm essa consciência já há mais tempo. Já, já. E mostraram que é possível. É possível. Existe na Austrália uma cultura das pessoas, especialmente por ser um país tão biodiverso, tão grande, com uma população pequena, relativamente pequena, de relação com a natureza. Então, o que existe, pelo menos nas áreas onde eu visitei, as pessoas têm um carinho e um interesse por história natural muito maior do que eu vejo aqui no Brasil. A gente tenta de vez em quando explicar para amigos nossos que não são biólogos o que a gente faz. As pessoas acham que a gente é louco, é que é hippie, é qualquer coisa. Mas lá na Austrália, eu participei uma vez de um simpósio, onde a gente foi visitar os afloramentos graníticos, que médicos, engenheiros, fisioterapeutas, artistas, pintores, pessoas da sociedade comum, pagaram 200 dólares para poder fazer uma excursão para visitar um ambiente deles. Então, eles reconhecem o valor de manter a natureza, porque eles sabem de como que é essa intrínseca relação que existe entre manter um ambiente bem preservado e a qualidade de vida que eles vão ter. Que entra até na nossa conversa antes mesmo do início da gravação, que seria o ponto-chave, pelo menos na minha visão da conservação, que é a socialização desse conhecimento para a população mesmo. deixar de pensar que só o acadêmico, o cientista, o pesquisador que vai dar conta de resolver esses problemas e colocar a população na conversa, né? Exatamente. É, outra experiência interessante que eu já adquiri é a forma como a gente faz conservação. Eu não sou especialista nisso, mas, por exemplo, unidades de conservação, a maior parte aqui no Brasil, de proteção integral, a gente não pode ter pessoas vivendo dentro das unidades, enquanto na Europa a maior parte das unidades de conservação você tem pessoas vivendo ali. Aqui o que acontece é que quando você tira as pessoas das unidades de conservação, você gerar um conflito socioambiental, onde as pessoas não vão entender o papel da conservação e, na verdade, elas vão ficar contra os projetos. Então, é por isso que existe muito incêndio nessa época do ano, porque as pessoas estão revoltadas, porque elas entendem que o parque tirou o sustento de vida delas. Então, esse processo de conservação, eu acho que ele precisa integrar as dimensões humanas. Da mesma maneira que nós, acadêmicos, e aí eu me incluo nisso também, nós estamos muito preocupados com a publicação de artigos científicos e a população em geral não lê artigos científicos. Os tomadores de decisão não leem artigos científicos. Nem compreendem os termos utilizados técnicos ali, né? É um jargão muito técnico que, às vezes, um colega meu de departamento não é capaz de entender o que eu escrevo e vice-versa, porque nós ficamos tão especializados que a gente perdeu a ideia do que é importante. Então, para um acadêmico, aqui do ponto de vista acadêmico, o que importa é publicar. E aí eu te pergunto, o que é mais importante? Você publicar um artigo, um estudo sobre uma determinada espécie ameaçada de extinção ou uma pessoa que salvou essa espécie de extinção? Aqui na academia é mais importante publicar. Então, se eu perguntar para vocês, assim, quem foi que criou o Parque Nacional da Chapada Diamantina? A maior parte das pessoas não vai saber. Foi um cara lá que está dedicado a isso, o Roy Funk, que, do ponto de vista acadêmico, ele não está envolvido, mas a contribuição dele talvez seja muito maior do que uma pessoa que esteja trabalhando e escrevendo um artigo sobre conservação de campo rupés, como eu já fiz. Então, eu acho que o Roy, por exemplo, quando criou o parque lá da Chapada Diamantina, ele teve uma contribuição que a gente nunca vai ter se a gente ficar só escrevendo artigo científico. Perfeito, professor. Também compartilho essa sua ideia aí. Acho que o pesquisador tem que parar de pensar que a questão antrópica ali, né, da população, ela não entra na equação do projeto dele, né? Não adianta você estudar todo um ecossistema se você não está atento para as comunidades tradicionais que estão ali ou para quem vai ali, mesmo se for para uma cachoeira. É o que você falou. Ah, vou conservar aqui, vou fazer um limite e pronto. Vou ter que expulsar quem estava aqui antes, que às vezes estão as gerações, e quem estava vindo aqui para usufruir mesmo da questão cênica não vai poder mais. Te causa um impacto muito menor, né? E aí a gente pede tanto essa questão que você falou das pessoas que foram expulsas, de chegar, vou tacar fogo mesmo, né, não posso mais usar, quanto o apelo popular para pressionar os tomadores de decisão, né, para a conservação. Ah, já que é para conservar e ficar lá parado, então se exploda, né? Acho que a gente tem que mudar um pouco esse pensamento do pesquisador, né? Nós temos uma cultura no país de que áreas, unidades de conservação, simplesmente são áreas que estão paradas, né, que estão atrapalhando o desenvolvimento do país. E aí entra esse outro lado, né? Está prejudicando a economia. É, o pessoal acha que isso, né? Mas não pensam também, por exemplo, que as espécies têm um valor econômico muito grande, né? Então, isso é bastante importante para ambientes florestais, onde tem um acúmulo de carbono muito grande, mas o exemplo, por exemplo, é Jararaca, né? Há cinco anos atrás, seis anos atrás, a indústria farmacêutica descobriu um componente no veneno que tem a função farmacológica. Então, o veneno de Jararaca rendeu para essa empresa 10 bilhões de dólares em determinado ano. Se a Jararaca tivesse sido extinta, simplesmente porque o pessoal gosta de matar a cobra, né? Agora, eu pergunto a você, quando as espécies, lá no campo rupécio ou algumas outras vegetações, a gente conhece os componentes químicos e o potencial farmacológico que essas plantas têm. E aí, o que é melhor? Eu conservar essas plantas e descobrir isso daqui a cinco, dez anos ou destruir e colocar um campo de golfe, fazer um empreendimento qualquer? Ou uma mineração que daqui a 30 anos vai exaurir e não vai ter mais nada, e vai deixar como legado um buraco no local e aí um conflito social depois, né? Então, eu acho que no Brasil falta o pensamento estratégico, planejamento mesmo, é um planejamento pensado mesmo, né? É, isso aí eu acho que ainda estamos muito atrasados. Porque nós temos a cultura de que nós não vamos perder água, o Brasil tem muita água, o aquecimento global não é uma realidade, tem gente que acha que não está acontecendo. Ah, mas na hora que a gente... eu converso com algumas pessoas, ah, mas na hora que estiver acontecendo, a gente está em providência. Já está acontecendo. A gente dá uma solução. Não tem, entendeu? Então a gente precisa ter uma mudança global de postura. E aí eu não sei como é que faz isso, não. Uma das formas, e isso eu tive uma vez fazendo um curso com o pessoal lá na Chapada Diamantina, e eles falaram, é dormir com o inimigo. Nós, acadêmicos, a gente não quer fazer isso. A nossa recompensa, o nosso estímulo é publicação. Então, o melhor para mim é ficar trancado dentro da minha salinha e escrevendo artigos. Mas eu preciso dormir com o inimigo no sentido de pegar o conhecimento que é gerado e ir conversar com o político. A gente não quer fazer isso. Eu não vou ganhar nenhuma recompensa com isso. Na verdade, eu vou perder produção. Não é uma dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça, mas eu tenho que ir na Assembleia, eu tenho que conversar com os políticos, porque são eles que vão fazer. Em audiência pública. Em audiência pública. E tentar mudar a legislação e a fiscalização. Eu acho que esse é um caminho bom para ser seguido. Eu tenho começado a despertar interesse para isso, mas ainda não comecei a fazer alguma coisa, não. Porque a gente não sabe nem como começar direito. Seria ótimo se eu ouvir um pouco mais na conferência sobre como abordar políticos, para a gente poder ter essa postura mais proativa. Legal. A gente está tentando aí desvendar também essa questão aí aos poucos. Mas, Fernando, aí eu entro numa questão, a gente falando de publicação, de negligência, do que conservar. Acho que foi esse ano também, de 2016, que você junto com outros autores publicaram um artigo onde vocês falavam sobre a negligência de conservação de plantas nos campos rupestres. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo. Primeiro, como é que vocês chegaram a esse dado de negligência? E, principalmente, como a gente pode fazer para modificar, então, esse cenário aí? É, essas são duas perguntas muito difíceis de serem respondidas. Bom, esse estudo que a gente começou, a gente tem aqui na UFMG um PELD, que é um Programa Ecológico de Longa Duração, que se estabelece em parcelas permanentes, e a gente vai estudando isso ao longo do tempo. E aí a gente precisa de dinheiro para poder fazer isso. Então, esse trabalho que você mencionou, ele surgiu de uma iniciativa em conjunto, não minha, mas de um grupo de pesquisa, que, na verdade, foi inclusivo, e nós convidamos pessoas de diversas universidades para tentar resumir o conhecimento que a gente tem sobre o campo rupestre. A gente notou que é bastante negligenciado, tendo em vista que, em toda a história científica, pelo menos numa base de dados que a gente fez no levantamento, a gente encontrou 400 artigos publicados sobre o campo rupestre num intervalo de 45 anos. Ou seja, é muito pouco. Se a gente fizer um levantamento, por exemplo, sobre vegetações no Mediterrâneo, a gente vai encontrar 1.400 artigos por ano. Então, isso já mostra que o foco da pesquisa científica não é nas vegetações abertas como os campos, mas especialmente nas floresas. E aí a gente faz um apelo para que tenha mais estudos no campo rupestre, mas não apenas estudos de levantamento florístico. A gente observou que 70% dos trabalhos publicados relacionados ao campo rupestre são de inscrição de espécies novas. Então, a gente sabe também que o local onde mais descreve essas espécies novas de plantas é no campo rupestre, mas que são estudos mais abrangentes no sentido de tentar colocar o campo rupestre num cenário internacional para que as pessoas tenham a consciência de que nós estamos falando de um hotspot de biodiversidade. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi tentar abrir os olhos da comunidade internacional para mostrar que o campo rupestre é uma vegetação comparável à que existe no Cabo, da África do Sul, e que existe no Oeste da Austrália, que é a vegetação chamada de Congan. E que essas vegetações são bastante similares do ponto de vista histórico e funcional. Então, os mesmos desafios que existem para a conservação de plantas, lá a gente pode tentar aplicar aqui. Nesse estudo que a gente fez, basicamente foi mostrar para o mundo a importância do campo rupestre, para que as pessoas tenham a ideia de que o Brasil não é só a Amazônia, tem muito mais do que isso aqui, e tentar despertar maior interesse de pesquisa para essas áreas. Mas não sei exatamente como que esse nosso trabalho vai conseguir refletir uma mudança efetiva de políticas públicas. Isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante tempo, porque eu fiquei muito feliz quando esse artigo foi publicado, mas ao mesmo tempo triste de ver que cada vez nós estamos perdendo mais área. Então, de que adianta o artigo? De que adianta o nosso progresso acadêmico se as plantas e vegetação que a gente estuda estão indo embora? Acho que muito, muito pouco. Então, eu estou querendo mesmo buscar mecanismos de tentar conversar com as pessoas para que a gente possa criar estratégias de conservação, seja ela a criação de unidades, seja de manejo, de algumas outras maneiras, que a gente possa realmente, de fato, melhorar as estratégias de conservação do campo rupestre. E outra forma também, Filipe, em que as sementes podem ser úteis para a conservação é também na conservação de espécies ameaçadas de extinção. Então, por exemplo, a Convenção da Biodiversidade, ela estipula que, segundo a oitava meta, estipula que 75% das espécies ameaçadas de extinção elas devem estar conservadas em conservação ex-cito, ou seja, fora do ambiente natural. E isso inclui, especialmente, colocar sementes em bancos de sementes, bancos de germoplasma, como se fosse aquela arca de noé de plantas, que a gente tira as sementes do campo, armazena elas sob determinadas condições para que elas possam ficar viáveis durante muito tempo e aí depois a gente possa reintroduzir as espécies, caso necessário. Então, o Brasil é signatário da Convenção da Biodiversidade, da Estratégia Global de Convenção de Plantas, de conservação de plantas, e a gente fez uma avaliação dos 75% das espécies que a gente precisa ter nos bancos de sementes até 2020, a gente tem ínfimos 1,3%. Então, quer dizer, a gente ainda tem mais 4 anos, que o prazo é 2020, para tentar conseguir completar essa meta. Eu acho bastante improvável, e nesse trabalho que a gente está produzindo, ainda é um trabalho em progresso, a gente fez um cálculo que a gente pode refinar ele, mas apenas 10 milhões de reais seriam suficientes para a gente conseguir conservar todas as espécies ameaçadas de extinção, ou seja, 75% das espécies ameaçadas de extinção do Brasil é em bancos de sementes, seja em jardim botânico, seja em bancos de germoplasma que estão espalhados pelo Brasil. Então, eu acho que essa é uma ferramenta relativamente barata e eficiente para a gente conservar biodiversidade através do conhecimento sobre a ecologia da germinação de sementes. Para isso, a gente precisa saber como conservar as sementes, que cada espécie tem um requerimento, a gente precisa determinar as condições ideais de armazenamento das sementes. Perfeito. Eu também acredito que é importante você ter esses dados registrados ali, porque é um fato que está ali, são dados científicos ali catalogados, mas cabe a gente também dar o segundo passo, como isso reverter efetivamente em uma conservação, em uma conscientização, que entra no início da conversa de conscientização, socialização do conhecimento para a população, porque aí sim a gente vai poder ter uma população pressionando os tomadores de decisão. Pô, ainda mais em ano eleitoral, o que você fala sobre conservação? A gente não vê muito essa pergunta. É claro que a população está, com certeza ela está querendo saber mais sobre emprego, sobre economia, mas eu acho que o assunto conservação, ele ainda tem que entrar na pauta ali no café da manhã e no almoço de qualquer família. Porque é o que você disse, o nosso aquífero, ele vem aí na maioria dos campos rupestos. Cada vez que a gente perde um hectare que seja, a gente está perdendo aí alguns metros cúbicos aí de água, que é um recurso não renovável, né? Então, a gente tem que saber lidar também com esses dados e não convencer, mas mostrar ali de uma outra forma então para a população a importância de se conservar. Eu acho que o problema da política é que o horizonte dos políticos, ele é um horizonte de curto prazo, são quatro anos. Então, uma política de conservação, ela tem que ser uma política a longo prazo. Então, não dá para os caras prometerem nada. Vem educação, né? Vem remédio a longo prazo. Então, o político, ele está ali vendendo a ideia de que ele vai solucionar as questões mais imediatas da população. A necessidade básica que é saúde, alimentação, educação e segurança. São essas quatro palavras que surgem sempre aí. Então, conforme eu falei, nosso aspecto de conservação sempre são prejudicados, são sempre deixados para o segundo plano. Não, legal demais, professor Fernando. E para falar de uma outra vertente aí, você já falou que é um cara que gosta muito de ser um educador, isso já está desde o início aí da sua formação, da questão da educação, de ser professor. Sou um excelente pesquisador, mas você também tem, além disso, uma outra vertente que é o trabalho de extensão. Atualmente você tem até um site, né? Onde você mantém ali um pouco do que o seu laboratório, a sua equipe técnica, os seus orientandos fazem ali. E alguns outros projetos que você já até conversou comigo, que você tem ideia de fazer. Então, conta um pouco para a gente aí desse trabalho também. Então, eu mantenho um site, sempre estou atualizando esse, o site do laboratório, onde a gente conta um pouquinho sobre as pesquisas que a gente tem feito, sobre quais são os nossos interesses, quais são as nossas atividades, todas as nossas publicações, partindo do princípio de que a ciência é uma atividade que tem que ser aberta e pública, né? Quem financia a pesquisa no Brasil, majoritariamente, são as instituições de fomento, que são mantidas com dinheiro público. Então, a gente entende que todos os brasileiros, os cidadãos brasileiros, eles têm o direito de ter acesso às nossas publicações. Então, nesse site eu coloco lá todas as nossas publicações, todas as informações que a gente faz, e também as bases de dados. Tudo que a gente publica, ou quase tudo pelo menos, eu coloco os dados brutos lá no site, para que as pessoas possam ter acesso, utilizar da forma como quiserem, reanalisar, terem suas próprias ideias, partindo desse princípio vital de que a ciência é uma atividade coletiva e aberta a todo mundo. Então, eu estou sempre atualizando o site para a gente colocar novas informações, e cada vez mais eu tenho tido a consciência de que a gente precisa fornecer informações que possam ser utilizadas no dia a dia da população. Então, um projeto, são dois projetos que eu estou querendo iniciar no que vem. O primeiro deles é um outro blog chamado A Vida das Sementes, que a gente vai começar a divulgar os resultados das nossas pesquisas e de outros trabalhos, de outros grupos no mundo também, contando sobre os principais achados das pesquisas científicas relacionadas à vida da semente e transformar isso em uma linguagem acessível para a escola. Então, na verdade, o que a gente quer aqui é fornecer recursos didáticos para escolas, qualquer que seja o tipo da escola, de ensino médio, para que a gente possa iniciar uma cultura científica desde crianças, para que as crianças aprendam como é que se desenvolve a pesquisa, como é que é o caminho de um pesquisador, pelo menos no nosso país, e quais são os achados que a gente tem feito e outros grupos também, de forma que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque eu acho que existe uma desconexão entre a ciência e a população no país. Então, esse blog vai tentar, vai ser uma contribuição pequena para tentar fazer um pouco mais essa ponte que eu acho importante. Uma popularização maior da ciência. Então, a gente vai contar todo o histórico de um artigo durante esse processo. Como que foi desde a concepção, como que a gente fez para operacionalizar o trabalho, como que foi realizado, quais são os principais resultados, qual a significância desse trabalho, quais são as perspectivas futuras. E isso, então, mostra todo o processo de criação de um trabalho científico. E aí, vou envolver os alunos da pós-graduação com isso também. É fundamental porque existe um degrau muito, muito grande, né? Quando você sai do ensino médio ali, entra em uma faculdade, onde você vai ter um acesso maior ali, um manuseio maior da questão da ciência, do método científico, não é quase nada discutido, né? Antes de você entrar na faculdade, o que é o método científico? Você toma até um baque ali, né? Isso deveria vir desde criança, né? Exatamente. Esse processo ali. Legal demais, cara. Precisando aí, conte sempre com a Bocain, né? Eu sei. Esse projeto aí que é total interesse nosso fazer essa popularização, né? A socialização do conhecimento. E aí, professor, para a gente já ir encerrando aqui a nossa conversa. Vamos falar só do segundo projeto? Não, cara. Até do terceiro, se você quiser. E o segundo projeto que eu estou querendo fazer também vai ser um atlas visual de sementes. Que a gente quer estabelecer uma base de dados com uma plataforma online e, obviamente, aberta para que todas as pessoas possam ter acesso de qualquer lugar. Então, veja bem, quando a gente faz um estudo, por exemplo, se você está estudando ecologia de qualquer animal, um vertebrado, por exemplo, e você vê as fezes, você vê lá quais são as sementes que um bicho comeu, uma ave, um mamífero, um lagarto, eventualmente até peixes também, a gente não tem conhecimento para saber qual é aquela espécie. Então, o que a gente quer construir é um banco de identidade visual das sementes, que a gente possa fotografar sementes de três ângulos diferentes se conseguir fazer imagens tridimensionais ainda melhor. Para poder girar ali. É, ainda não sei como fazer exatamente, mas de forma que a gente pode ter lá uma vinculação entre o nome da espécie, quem são os bichos que comem, onde que ocorre, para que muitas vezes você vai fazer um estudo de dieta de vertebrados, você tem, depois, encontrar a semente, qual semente que é? A gente não consegue. mudar a germinar para depois... Crescer e isso é inviável. Então, aí já acabou, isso demora anos para florescer e aí você identificar. Então, esse é um atalho que a gente quer fornecer e também, especialmente relacionado à restauração, é a gente ter esse banco de sementes digitalizado. Imagina que você vai em uma determinada área e coleta o solo e ali no solo tem uma quantidade muito grande de sementes. Tem um banco de sementes. Tem um banco. Esse banco, ele é responsável por regenerar a população. Mas, muitas vezes, o que nos estudos fazem é simplesmente pegar o banco e a gente tenta fazer uma identificação que não é fina o suficiente para chegar no nível de espécie. A gente consegue, ah, essa espécie pertence à família tal, às vezes a gente consegue nem chegar à família, eventualmente a gênero. E o banco de sementes é uma forma interessante de regenerar áreas degradadas, especialmente o campo pé. Você pode pegar o topsoio e transferir ele de uma outra área para uma outra área. Mas, se a gente não conhecer quais são as espécies que tem ali, nosso conhecimento vai ficar bastante limitado. Então, a ideia é tentar começar a fazer esse atlas de sementes, vincular também as plantas adultas, para que a gente tenha uma plataforma online disponível para cada pessoa. Fantástico. Essa é uma coisa que vai demandar bastante tempo, mas esse é um projeto de extensão que eu acho que vai ser bastante valioso. Com certeza. Extra muros da universidade. Tá? É. Legal demais, Fernando. Isso aí acho que vai ser uma ferramenta aí fantástica para a conservação e para o ensino de forma geral também. E aí, Fernando, para a gente já começar a encerrar aqui, o que a gente sempre gosta de perguntar também é sobre erros. você teria alguns conselhos aí focando mais nos erros para quem está nos assistindo e quer iniciar o seu trabalho de conservação nos campos superstos ou na conservação em si? Erros que talvez você cometeu e que vocês poderiam indicar para as pessoas não cometeram esse mesmo erro e ter um atalho ali? Eu acho assim, para trabalhar e chegar a trabalhar no mundo acadêmico não existe atalhos de verdade. A pessoa tem que seguir os passos, tem que estudar muito, tem que se dedicar e tem que ler bastante. Eu já cometi alguns êxitos, por exemplo, às vezes por timidez ou por falta de iniciativa eu comecei a coletar uma série de dados e comecei a processar os dados sem falar com o meu orientador e depois de quatro meses eu fui ver que aquilo não servia para nada. Então, tem de quatro meses esse vício. E acho que isso é muito comum na academia, né? E aí a partir disso, pelo menos o que eu faço com meus alunos é a gente gasta muito tempo planejando a coleta, planejando o delineamento experimental antes de fazer qualquer estudo. Para quem está começando eu acho que a coisa mais importante é escolher um bom orientador. Tem muita gente que escolhe orientadores que às vezes não estão compatíveis com o objetivo dos alunos e eu acho que grande parte do nosso trabalho como orientador deve ter foco no aluno, não no nosso próprio trabalho, mas a gente deve dedicar grande parte do nosso trabalho para o aluno. Então, uma das coisas que eu faço bastante são reuniões com meus alunos, a gente tem discussão, a gente tem críticas dos trabalhos, os alunos apresentam os dados e a gente critica. Então, é realmente muito importante quem entrar no mundo acadêmico está aberto a receber críticas e também saber criticar. Então, a ciência é imperfeita e ela evoluiu através de críticas. Se a gente não estiver aberto a criticar e a não ser criticado, a gente não vai avançar muito não. Então, o outro conselho é o que eu acho é esse daí, planejar bastante antes de sair coletando. E o terceiro, eu acho que é ler bastante. Eu percebi isso como, assim, grande parte, pelo menos, dos meus trabalhos evoluíram, foi que no começo eu fazia muita coleta de dados, às vezes sem pensar na ideia, e depois, quando eu fui ver quais são as implicações teóricas, a gente não conseguia ver. Então, agora eu tenho estudado muito mais teoria antes de pensar num projeto, antes de pensar numa ideia, para poder já projetar o que eu vou encontrar lá na frente. e eu acho que grande parte do que a gente faz atualmente não é baseado em teoria e mesmo na teoria da conservação, a gente muitas vezes faz coisas que não tem uma aplicação muito clara e uma vez que você coletou seus dados, você não tem como recoletar mais, a maior parte das vezes. E aí você não tem como consertar mais o trabalho. Então, para que a gente não perca tempo, nem dinheiro com coletas que não vão dar futuro, eu sugiro que a gente gaste bastante tempo fazendo um planejamento de um estudo. Legal demais. Então, acho que um planejamento bem feito é conversar com o seu orientador ou com um especialista. que seja aberto a receber as críticas. E ler, né? Ler nunca é demais, né? Não tem jeito. Se a gente não colocar as coisas dentro de um contexto, é um desrespeito com nossos antepassados, né? Nossos ancestrais estão estudando ciência há tanto tempo que se a gente não ler o que os caras fizeram, é um desrespeito. A gente vai estar sempre reinventando a roda. A gente precisa ler para a gente saber quais são as lacunas e aí realmente dirigir o problema que a gente está investigando. E até mesmo, às vezes, você percebe uma indicação que foi dada lá atrás e fala, ó, essa indicação aqui, essa diretriz, ninguém nunca pegou para fazer. É ela, então, que eu vou na... Seu senhor, você não vai conseguir descobrir esse buraco. E, Fernando, para a gente finalizar mesmo aqui, falando de leituras e tal, você teria sites ou livros para indicar para quem gostou desse assunto aqui da nossa conferência poder se capacitar ou iniciar ali um... não em capacitação? Para quem está interessado em campo rupestre, em particular, tem um livro que saiu esse ano. Eu posso colocar ele lá para vocês. Tem alguns artigos que a gente publicou também. Tudo está no site do laboratório. Eu posso passar para vocês. O site está aparecendo aqui em algum momento. E também, para quem gostou do assunto de ecologia de sementes, tem um livro do Fenner e do Thompson que chama The Ecology of Seeds, que é um livro só dedicado à ecologia de sementes. E tem um outro livro do Fenner também que eu vou indicar para vocês e passo lá na listinha. Perfeito. Então, uma bibliografia básica o pessoal encontra no seu site ali e vai ter... Tem alguma coisinha. de artigo, de livros, né? Eu posso colocar lá alguma coisa que eu... De livro eu ainda não coloquei, mas posso colocar e o pessoal visita e encontra lá. Perfeito. Beleza? Pô, que é isso, Fernando. Que é isso, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Pela boa vontade de passar essas valiosas informações aí. Que é isso. O seu tempo é bem restrito. É restrito, mas eu entendo que um tempo dedicado à sociedade é muito prioritário. Com certeza. Acho que, falando de conservação, ter esse tempinho para falar de uma forma mais... Sem termos muito técnicos, é cada vez mais necessário, né? Então é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma conferência, na segunda conferência Nacional de Biologia e Conservação. Hoje conversamos com o professor Fernando Silveira, grande amigo. E aguardo vocês aí numa próxima conferência. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.